Eu, e quem dissesse o contrário, jamais entenderia o fato De que na solidão distante, vasta tensa morte Mora brasileiro, meu coração de herói Vou te fazer feliz Eu, que só pensava em tudo E me queria surdo Quis aprender nações, na voz do povo pensamos Morei na dor, Brasil, no coração de herói Vou te fazer feliz A não ser que me tome um defeso Digo assim preservando os meus segredos Leva em mim toda sorte e jeito De ser o inverso daquilo já feito E ainda além do que não foi O resto do povo pensamos Não vão ser que eu não Eu, e quem dissesse o contrário, jamais entenderia o fato de que na solidão distante, vasta intensamente, mora brasileiro, meu coração de herói, vou te fazer feliz. Eu, que só pensava em tudo, me queria surdo, quis aprender noções, na voz do povo, bênçãos, morena do Brasil, meu coração, vou te fazer feliz. Eu, que só pensava em tudo, me queria surdo, quis aprender noções, eu, que só pensava em tudo, me queria surdo, quis aprender noção, queria agradecer, eu fiz esse agradecimento ontem e faço de novo, é muito bom ter uma plateia tão preciosa e carinhosa ouvindo canções novas de maneira tão bonita. Obrigado, e obrigado também muito profundamente ao Ademir por esse convite, essa possibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.